Fala galera, Kraudy e Cristina do Power Couple testando mais mitos do Brawl Stars. Será que o super do Buzz acorda alguém que o Sandy botou para dormir? Se você curte esse tipo de vídeo já deixa o like e ativa as notificações. Simbora! Mito ou verdade? Se a sombra da Tara de cura for jogar uma cura para o Brawler e esse Brawler se teleportar bem na hora a sombra vai jogar a cura bem mais longe igual a torreta da Jessie. Verdade! Para esse teste, além da Tara, a gente trouxe um Crow que dá dano contínuo com veneno para ficar mais fácil de executar. Lançamos o super da Tara longe para trazer a sombra de cura e usamos o Crow para ficar dano dano nela fazendo a sombra ficar soltando a cura na Tara. Dá para perceber então que assim que a Tara entra no teleporte a bolinha verde de cura que estava a caminho muda de direção e vai bem rápido para o lugar onde a Tara teleportou. Mito ou verdade? E a Colette ou o Bull passarem com o super no meio do novo acessório do Gale eles não são empurrados. Verdade! Montamos esse esquema num mapa de combate para testar esse mito. Testamos primeiro com a Colette. Carregamos o super dela no Gale e ficamos em posição para soltar o acessório dele no caminho onde a Colette ia passar correndo. Usamos o super e ela passa por dentro do ciclone como se nada tivesse acontecido. Repetimos o mesmo teste com o Bull, carregando o super dele e usando para atravessar o ciclone e o resultado foi o mesmo. Mito ou verdade? Se a Nani usar o acessório de rebater e um Brawler acertar a Nani e teleportar, o acessório segue esse Brawler. Verdade! Num dos nossos mapas de testes com teleportes trouxemos a Nani e uma Piper. Para testar, a gente fez assim. Ativamos o acessório da Nani e o teleporte. Aí a gente atirou com a Piper e correu para dentro do teleporte ativado, indo lá para o outro lado do mapa. A princípio, dá para pensar que a Piper escapou, mas logo depois o acessório da Nani aparece lá para acertar nela. Mito ou verdade? Se o 8-bit ficar lento pelo acessório da Bee e do Corvo e a lentidão do Mapmaker, o 8-bit não anda. Mito! Para testar esse mito, a gente montou uma área com vários pisos de desaceleração e colocamos o 8-bit para andar em cima deles. O 8-bit já é o Brawler mais lento do jogo e fica mais lento ainda andando nesse chão. E mais lento ainda, ainda, se for dentro da área do acessório da Bee. Mas a lentidão não se acumula mais do que isso. A essa altura, o acessório do Corvo não deixa ele mais lento do que ele já está, e ele continua sim andando. Algumas pessoas já vieram dizer que a musiquinha do PCG não sai da cabeça, e até já se pegaram cantando ela sem sentir. Já aconteceu com vocês? PCG na lojinha do Brawl Stars Usando o nosso código você ajuda muito o canal. Mito ou verdade? Se a Piper pular em cima do segundo acessório do Gale, ela fica em cima do furacão. Mito, a gente já sabe que o Bull e a Colette passam por cima do ciclone com o Super. Mas o que acontece se a Piper pousar bem em cima dele? A gente deixou o Super da Piper carregado e mirado bem no lugar onde o Gale ia colocar o acessório. Assim que ele disparou o ciclone, pulamos com a Piper para dentro e... Ela até chega a tocar no chão, mas é empurrada para fora imediatamente. Mito ou verdade? Se você não for inscrito no canal, toda vez que você pegar uma caixa, do nada vai aparecer um mortis para roubar o seu cubo. Verdade! É o início de uma partida de combate. E dessa vez, as shellys inscrita e não inscrita não estão brigando ainda. Cada uma está indo tranquila pegar seus cubos. Mas toda vez que a shelly não inscrita abre uma caixa, do nada um mortis corre e rouba o cubo dela. Seja igual a shellys inscrita e garanta seus cubos de poder com segurança. Mito ou verdade? Se um Brawler for atingido pelo segundo acessório do Sandy e ficar paralisado, o Super do acessório do Buzz não acorda o Brawler. É verdade! Como diz o Arnaldo César Coelho, a regra é clara. A regra é clara. A descrição do segundo acessório do Sandy diz que, quando os oponentes dormem, qualquer dano os acorda. Para demonstrar isso, primeiro a gente usou o acessório para botar a shelly para dormir e atacamos ela com o Buzz. Assim que ela toma dano, ela acorda. Depois, a gente usou o Super do Buzz, que dá um stun no Brawler inimigo, mas não dá dano. E realmente, mesmo levando essa pancada, a shelly não acordou. Mito ou verdade? Se o Edgar pular no bloco de desaceleração, ele ficará lento mesmo se atravessar pulando. Mito! Usamos novamente o Mava com os blocos de desaceleração para testar esse Mito. Alinhamos dois Edgar lado a lado, sendo um dentro dos blocos e um fora. A gente ativou o Super mirando no alcance máximo e sincronizou para pularmos ao mesmo tempo. Dá para ver que a distância e a velocidade do pulo são as mesmas para os dois Edgar que caem ao mesmo tempo, um do lado do outro. Mito ou verdade? Se o Gale usar o segundo acessório dele no gol do futebol, a bola não entra no gol. Mito! O citone do Gale é muito forte e a gente já viu em outro vídeo de Mito ou Verdade, que ele consegue impedir o adversário de pegar a bola no vôlei. Para demonstrar o poder do acessório, a gente tampou o gol com o ciclone e tentamos entrar com a bola. O acessório não deixa o Brawler passar e faz ele perder a posse de bola. Mas ele não impede a bola em si de passar. E se alguém chutar a bola no ciclone, ela passa direto e entra no gol. Não dá a maior raiva quando a gente abre uma caixa só para um mostres roubar? Comenta aí embaixo mais ideias de mitos para a gente testar. Obrigado a todos os que assistiram até o final e até a próxima!